Uma Arara em viagem, ao parar para descansar, encontrou com um esquilo e ele perguntou para ela. Pra onde você vai? A Arara lhe respondeu. Vou para o oeste, pois as pessoas da aldeia reclamam muito, dizem que meu grasmido faz muito barulho. O esquilo então falou. Aceite uma sugestão. Mude o seu grasmido ou vão te odiar onde quer que você vá. Moral da história, muitas vezes os problemas não estão nas pessoas, e sim em você mesmo.